Boa noite Presidente Ruth Maria, toda a sua diretoria, boa noite Média Guarda, com todo respeito, boa noite Média Mariana, com todo carinho, com todo respeito, boa noite comunidade, boa noite harmonia, boa noite bateria, salve, salve, salve bateria, axé, axé. Eu quero ouvir o grito do meu povo, o grito da minha galera, hoje minha escola, hoje comunidade, é o nosso dia, é o grande dia, e por isso, por isso, eu peço a vocês, é o bicho neve que está falando, eu peço a vocês, que caminhem, 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 e caminhem. É muita dignidade, meu povo. Eu gostaria de pedir, para que todos pudessem a mão para a obra, nós precisamos da energia de vocês, nós precisamos da energia de vocês. O que é 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 o E nos prosseguir Podemos juntos Se separar E eternizar E eternizar E eternizar E por aí Muita salva de bola para vocês que eles nos apoiando até hoje Muita me dá Mua 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 E está ali, está ali, está ali, está ali. Eu vou conversar e condenar o outro trem Demora, 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 demora 3, 2, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Quereiros, só tem o violão, já é o que tem a certeza Ativados, já tem o violão, já é o que tem a certeza Como é que é o meu, a proporção, é o meu coração A força que a terra nos leva a melhor Eles são muito bendiguros, portanto, estou com a nossa cadeira O Brasil é o mesmo, o nosso é na goleira O Brasil é o mesmo, o nosso é a nossa glória Presta sem muito virar, amigo, o melhor do povo puxado Na sua glória, o coração te liga, o nosso é o que tem Eu entendi, eu entendi, o rei do nós? Eu entendi, o rei do nosso testemunho, a força do nosso canal É só me acompanhar, só nos perdemos que nos deixe Me dê a sua mão, me damos defender, podemos nosolecer Deus fala que a gente está, Deus fala que a gente está morrendo de lugar Só sim, sim, sim a gente está morrendo de lugar Vem a sua vez, a gente está morrendo de lugar Ele fala que o povo não é, o povo não é, ele fala Você é a cruz da minha aliança, mas não O dia já é a projeção de a terra Entre nossa classe e minha filha E vai ter que tomar o seu lugar O meu, 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 o meu Assim é o inferno da terra, o meu, o meu, o meu, o meu E o meu, o meu, o meu, o meu, o meu E o meu, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não tem pra certeza, do Brasil e do Brasil são do meu coração A força tem nada, do meu familiar, estamos juntos unidos Vamos, vamos, vamos É mesmo, só foi reunião, na época do meu coração Nós lutamos, são de cooperação, da força tem nada, do meu familiar Estamos unidos, 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 unidos Vamos, 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 vamos Nós lutamos, não tem nada, do meu familiar, estamos juntos unidos Se lisa, é ter a sua dor, em todos os velhos, um dos Abbê-lo, é ter na maioria, precisamos unidos Só se dirige o que kita sofá, que vamos fazer aqui. Eu tenho que ir ao reino de Deus, que você vive em mim. Eu tenho que ir ao reino de Deus, que eu sei a pena. Eu tenho que ir ao reino, eu tenho que ir àides, eu tenho que ir ao reino. rolo pia criou agirado a ferreensão por qu desejamento agirado em sério Tchau E aí Amante E aí Ele é o meu Deus, eu não tenho E a vida que sai, eu não posso Eu não devo dar, eu não posso se eu não me derra Você é o meu Deus, eu não tenho E o meu Deus, eu não tenho Sempre venho, sempre venho, sempre venho Eu tenho que eu continuar Já me devo ser a verdade O abrigado que está com o meu amor A voz é fechada com o meu caminhão Estamos no dia de luz O rei do seu Deus O rei do meu peito O rei do meu caminhão A voz é fechada com o meu caminhão O abrigado que está com o meu caminhão A voz é fechada com o meu caminhão Estamos no dia de luz O rei do seu Deus 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 Deus wall. Perceba bite, teu mundo des disadvantage marko o homem e aamsation Será que meuau é o aqui pra mim pra levar4 Uma carta é confusante que há na sua Governança braços que fez se �i na alva Naное que eu gosto mais rô O que é o que é o que é? Amém, 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 amém 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 Amém